E aí, como é que vocês estão? Rapaz, não tá piscando não, mas tá gravando Eu tirei a opção de piscar o ledzinho vermelho porque... Ah, deixa eu dar um picape aqui, não, já dei Eu tirei a opção de piscar o ledzinho porque... Mano, tá comendo um bagulho ali, hein, véi Nossa, eu tô com uma fome velhaca do céu Primeiro a gente vai abastecer Eu tirei a opção de piscar o led vermelho porque às vezes eu tô filmando As pessoas tá vendo que eu tô filmando, entendeu? E é complicado Então eu vou tirar a opção, tirei Então, beleza? Só conferir aqui que tá gravando mesmo Tá gravando? Tá, tá gravando Beleza Então é isso Sobernazismo, toca na gringa Começando mais um vídeo pra vocês Diretamente da onde? Da terra da Betinha, é isso mesmo Pra quem não me conhece e tá chegando agora no canal Meu nome é Fábio, tá? Eu moro em Londres Eu estou aqui há 10 anos, tá bom? Seja bem-vindo ao canal Motocana Gringa, tá bom? Já deixa seu like Se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? É mais um canal de motoboy aqui em Londres? Sim, é mais um canal E a gente traz aí um conteúdo aí diversificado pra você, tá bom? Eu falo sobre o meu dia-a-dia Eu trago aí conteúdo de carro Um pouquinho Beleza? E a gente vai mostrando aí um pouquinho Do meu dia-a-dia Do meu mundo aqui Do mundo do Motocana Beleza? Quero agradecer você que já está aí no canal Dando aquela fortalecida E mete o dedo no seu like aí, mano Mete o dedo no like aí, mano Tamo junto, muito obrigado Estamos rumo aos 500 inscritos Beleza? Então se você quiser comentar aí Hashtag rumo aos 500, beleza? Vamos pro vídeo O que eu quero falar pra vocês Vocês estão vendo essa moto aqui Eu vou parar ali no posto ali rapidinho Eu vou falar pra vocês Dessa moto aqui Dessa N-Max Beleza? É uma moto nova Zero 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 Ela está com Quer ver? Deixa eu entrar aqui no posto Mano Essa moto aqui Ela está com 151 milhas Beleza? O odômetro ali 151 milhas Né? Eu vou parar aqui pra abastecer E assim eu já vou falando dela pra vocês Tá bom? A moto é zero, mano A moto é zero O seguro O seguro não, né? A empresa de locação Que trabalha com o seguro Pra quem acompanha aí Eu tive O meu segundo acidente aí Certo? E esse segundo acidente aí Veio causar É... Eu já mostrei aí pra vocês Né? Que a mulher deu a ré Se você não deu Se você não deu uma conferida Lá no No vídeo É... Aqui em cima aqui Eu vou colocar o O link desse vídeo Dá uma clicada Dá uma conferida Mulher deu a ré Enfim Essa aqui é a segunda moto Que eles estão me dando Por que que eu seguro Por que que a locadora, né? Me deu uma segunda moto Por quê? Eu emprestei a moto Pro um Camarada meu O camarada meu Pegou a moto Na verdade Foi ali no McDonald's Pá Comeu um bagulho A polícia parou ele Certo? E prendeu a moto Eu vou dar até Uma trocada de ideia com ele Pra ver se ele deixa eu contar Pra quem me acompanha No Instagram aí Sabe que Teve um envolvimento aí De migração Ele deu mó B.O. Foi mó complicado Então Aí é isso que aconteceu A polícia foi Pegou Prendeu a moto Porque ele não poderia Estar conduzindo o veículo Eu apareci lá na hora Na cena Eles não liberaram Pra eu poder Pegar a moto Beleza? 6 litros e 17 Vamos por aqui Mano Esse capacete aqui Ele abre no centro Da viseira Mano E é complicado Não consigo abrir o capacete Aí Rapaziada Eu tive que cortar o vídeo No meio aí Pra eu precisar Abrir o capacete Tá vendo? Se vocês vão ver aqui Ela abre aqui Aí a câmera Fica bem no botão Pra abrir a viseira Então é complicado Então Aí o que aconteceu O seguro mandou Essa O seguro mandou Essa Essa moto nova Aqui pra mim Certo? Eu vou parar ela ali Vou mostrar ela pra vocês Beleza É uma NMAX 2020 Tá vendo aí? Completa Essa é uma moto Completa Ela tá zerada Ontem eu até Trabalhei com ela Já, mano Peguei a moto À tarde Certo? Até tava arriscadinho Aqui que nem sei Onde que foi isso aqui Mas nem fui eu Mano, a moto é nova É uma cor diferenciada É uma cor azul Ela é a cor nova Da azul dela Certo? A moto tá nova A moto já tá suja, mano Porque eu já peguei ela Ontem já trabalhando Nela já Vaca 70 aí, ó Não veio esse box Quem me segue Nas redes sociais No Instagram Ela veio com box pizza Tem um rack vermelho Então eu peguei o meu rack Tirei A moto tá nova, mano Ó, o pneu Tá vendo? Tá até com a marca no pneu Ó Nova, 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 nova Aí ela veio completinha, mano Pro inverno Veio a leg cover Tá vendo? A leg cover nova Muita gente pega as leg cover E as leg cover Tá tudo velha Furada Aqui tem um negócio de ar Aqui dentro Que ela fica dura, né? Tá vendo? Ela fica certa, ó Então essa é a certa A maneira certa De você usar A leg cover, né? Que é a proteção das pernas Porque você vai Põe aqui o dedo Aqui Puxa e põe os dentes Então ela fica certa Tá vendo? Ela fica retinha, ó Aí eles prendem ela aqui, ó Prende ela aqui Tem um parafuso Que você prende aqui Na carenada Na carenagem aqui Prende aqui E prende ali embaixo Tanto que eu vou até Dar uma puxadinha aqui, ó Ficou mais duro Então você enche aqui, ó Na boca Essa peça aqui, ó Você abre Enche na boca Ela encha Ela encha, né? E ela fica certa Aí tem o Murphy Que não é um dos melhores Os caras fazem um trabalho Mó zoado, mano Aí, se liga Olha isso aqui Serviço de porco Isso aqui Mano, isso aqui pra mim É serviço de porco, mano Logo e mó zoado, né? Eu não gosto desse Murphy Eu gosto daqueles Murphy Que cobre Como ficou na outra moto Eu acabei perdendo Aí vem o box, certo? Aí, ó Boxezinho Que eu carrego Minha capa de chuva Carrego uns elásticos Aqui, água Por dentro do banco Todos vocês conhecem É a mesma coisa Carrego o negócio Do box do sangue Tem minhas coisas Vem essa parada aqui Que eu acho que é pra você Dar carga na bateria Optimate Ready Acho que é isso mesmo Você vai conectar aqui A moto Dar carga na bateria Tá vendo? Eu tirei aqui, ó O rack Pus o meu rack Já tava com o box Então esse box aqui é meu Certo? Ele veio com box de pizza Que eu não trabalho Eles falaram assim Ah, a gente não tem animax Com top box Que é esse box aqui A gente só tem uma Com pizza box Não, pode mandar com pizza box Ah, mas você tem Tem algum problema? Não, nenhum problema Aí eles pegaram e mandaram Mandaram a moto Com duas milhas Pra mim Duas milhas Já rodei Já 151 milhas Tô rodando hoje Hoje já rodei 47 milhas Mano, a moto nova Novinha Novinha O screen é novo Tá vendo? Aqui já não é mais preto Já tá nessa cor aqui Eu achei esquisito Porque parece que tá embaçado E também não veio com a tirinha Aquela tirinha de plástico Que vem aqui de silicone Que eu acho legal O suporte O suporte garra Que eu uso Eu vou instalar o meu Que é instalado na elétrica Que tem os carregadores Eles tem o carregador aqui Embaixo aqui Não dá pra vocês verem Só que não tá funcionando bem E tem até o hot grip Eles colocaram o controlezinho Do hot grip Que é um Oxford É diferente Eu nunca tinha visto É diferente esse aqui Então eu tô usando Eles deram o suporte Da Ultimate Que é aquele case Só que como eu não gosto Eu peguei aqui Do suporte garra Que eu tenho E aí eu improvisei aqui Até que ficou legal Essa instalação aqui Ficou bom Mas eu vou instalar Vou ver se eu Instalo aqui O carregador USB ali Que é o suportezinho Que eu gosto de usar Beleza? Então é isso, mano Então essa aqui É a moto nova Que eles deram Fazia maior tempo Deixa eu ver Se eu vou comer alguma coisa Caramba Eu tô com fome Fazia maior tempo Que eles não davam Uma moto nova assim E eles acabaram Andando uma moto nova Legal Bom que não dá Nenhum tipo de problema Nada de BO Mas eu acredito Que logo logo Eles vão pedir ela Porque Já saiu O valor Que eles vão Pagar na minha moto A mulher derrubou a moto E os caras falaram Que não compensava arrumar Aí meteram categoria na moto E vão pagar um valor na moto É o meu segundo acidente Que eu tenho na moto Infelizmente Eu não gosto, cara É burocrático Mas é uma forma De você ganhar dinheiro, né? Tô aqui conversando com vocês Tô esquecendo aqui A parada aqui Mano Eu vou ver se eu como Alguma coisa Aqui no BR Bikes Aqui Ver se eu como Alguma coisa Aqui no BR Bikes Pra quem não conhece Aí, ó BR Bikes É aqui, ó Ali tá o Tempo de Whitechap Então você entra aqui Certo? Rodrigo aqui da BR Vira a direita aqui E é isso aqui, ó Eu costumo dizer Que aqui é a General Osório De Londres Olha o quanto de moto Tem aí dentro, mano Nossa Tem moto pra caramba Aqui, tio Moto pra caramba, tio Tem muita moto, velho Tem muita moto Então é isso Rapaziadinha Então eu tô aqui O John me ligou Eu até falei rapaziadinha Porque o John Quer falar rapaziadinha Se você curtiu o vídeo, mano Deixa seu like Compartilha Vou finalizar Vou ver se eu como Um bagulho aqui Na BR Bikes E até o próximo vídeo Tchau